Ela tem leite? Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, porque eu estou aqui com o Dona Anaí, a rainha da internet. Eu acho que no começo aí vocês ouviram ela perguntar Ela tem leite? E eu vou responder pra vocês. É a cadelinha que pariu, viu, gente? Ô, gente, nós estamos com 280 cachorros pequenos aqui dentro de casa. Se vocês quiserem adotar cachorro, viu? Vocês podem vir aqui na nossa casa, né, mãe? Adotar o quê? Os cachorros. E se adota o cachorro, é? Adota. Não adota, não? Aí, 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 aí. Adota, vai no cartório, coloca nome, viu? Pessoal, eu fiz um parto esse dia de uma cachorra aqui na nossa cidade, aqui na praça. A cachorra estava sem direção. Aí me chamaram, vieram aqui em casa correndo e tal pra eu fazer o parto dessa cachorra. E eu fui. Ô, gente, a cachorra pariu. 65 cachorrinhos. A coisa mais linda do mundo. Não foi, mãe? Ó o que que me ajudou a fazer o parto aqui. Minha mãe, que correu lá no jardim também, levou a bacia de água quente. Não foi, mãe? Aí eu tive a ajuda de uma formiga também, que estava em cima de uma árvore, estava vendo o meu desespero. Desceu duas formigas daquelas grandonas, gigante mesmo. Elas que me ajudaram aí a fazer o parto da cachorra. O que foi? É vazio, né? Foi. O que foi, mãe? Pessoal, como? Hã? Foi lá. Pessoal, acho que vocês estão ouvindo. Au, au, au. No fundo, é o cachorrinho querendo mamar e flor. Ela está com frio, né? Não é não. É flor que não deixa. Eu já fui lá e eu falo que ela sai. Mas daqui um pouquinho eu vou lá de novo. Ai, Jesus Cristo. Tão bonitinho? São uma coisa mais linda do mundo. Eu trouxe aqui para a senhora ver. Espetinho, marronzinho. Tem de toda cor. Tem um que vai ser até jogador de futebol que eu nunca vi. Já sai andando assim, já. Como é que eles andam? Ele já sai assim andando, sozinhos? Já, já abriu o olho. É. Esse dia eu não peguei dois lá em cima do pé de coco tentando pegar o urubu? Eu fui, meu Deus do céu, o cachorro mal abriu o olho, saiu para pegar o urubu em cima do pé de coco, meu Deus do céu. Eu não quero que eu não ia todo mundo. Gente, pior não é nada, né? Aí esses dias eu desci a porta aberta aqui e fui levar a flor no jardim para fazer o xixizinho dela, né? Que ela gosta de fazer no jardim. Quando eu olhei, olha lá para a beira do rio, vem três cachorrinhos do cílio de flor, cada um com uma traíra na boca, pois os cachorros saíram daqui de casa para ir pescar, não foi, mãe? Eu nunca vi cachorro pescando, se fosse gato. Mãe, que mãe de prova aqui? Todo mundo está falando ali, eu só acredito que esse dono vai ir confirmar, pois mãe está confirmando. Mas eu não gosto de confirmar mentira? Pois mãe está confirmando para todo mundo, viu? Aqui, ó, deixa eu ver. Ô, meu Deus. Ó o homem perguntando, Adriana, cadê o terreno que você vendeu lá na fazenda de São Jorge? Ah, moço, eu não quero saber mais desse negócio de terreno, não. Olha, eu já falei com São Jorge, eu e ele, a gente já está já conversado sobre isso, eu não vou falar mais disso. Como é que tu subiu com o céu para conversar com São Jorge, hein? Como é que tu subiu? Eu fui no cavalo dele, no São Jorge. E o cavalo dele está onde? Aqui. Na hora que ele veio no mercado, ele veio comprar umas coisas que faltou e eu fui. Ô, minha nossa senhora, o que é que eu não estou dormindo agora nessa? Está ouvindo bobeira. Pois é, gente, aí eu, quando eu deixei a porta aberta, os três cachorrinhos, vai lá no rio, cada um pegou uma traíra, mas era traíra grande, os cachorros é desse tamanho assim, ó, cada um com uma traíra assim de mais ou menos 2,5kg, não foi, mãe? Aqui, ó, dona Cabecelina confirmando com vocês que o nome da minha mãe, minha avó disse que ia ser Cabecelina. Não era, mãe? Não era daí, não. Era Cabecelina o nome dela. Oi, meu Deus, meu Deus, deixa eu ir dormir. Quer ir dormir? Eu vou. Por quê? Porque eu estou gastando minhas energias aqui com suas bestais. Ô, mãe, e se a gente passasse a noite hoje? Acordada, orando, né, aqui no sofá, só nós duas nessa paz, conversando, orando e clamando. O que a senhora acha? Vamos amanhecer o dia, nós duas? Eu vou ali fazer uma lata de café, né, preparar ali dois sacos de biscoito, bota aqui na sala. É, e a gente fica aqui conversando, né, não? Tomando café, o que a senhora acha? Só brincar assim aí, chama de jaunha. Pois é, nós duas é o suficiente para fazer a festa. A senhora não está com sono. Eu estou. A senhora não está, não. Eu vou botar a cabeça no traseiro e na hora. A senhora não está, não, sabe por quê? Porque quando eu entro para o meu quarto, porque eu fecho a porta que eu estou orando, eu escuto a senhora ali no seu quarto, cantando, conversando, lendo, até tarde da noite. Eu escuto, viu? Eu fico escutando tudo. Então, eu me deixo. Esses dias a senhora abriu a janela, porque eu estou conversando com a pessoa aí, só que eu não conhecia a voz da pessoa. Aonde? Aí na janela, porque eu ia botar para correr. E os pais? Foi, eu ia botar para correr. Foi você sonhando a vestalhada? Não, não foi não. Olha umas pessoas perguntando. Adriana, o que é que você tem que você está fazendo um vídeo de máscara? Eu já falei, eu fiz cirurgia, o rosto está um pouco inchado, está roxo, por isso que eu estou usando máscara. Viu, gente? Todo mundo perguntando. Eu não posso tirar máscara, senão vocês vão impactar. Minha mãe sabe como o meu rosto está inchado. De preguiça. Ela está olhando tanto que a cara incha de preguiça. Ai, Jesus do céu. É se eu não estiver aqui, mulher, vem dormir, mulher. Ele está ali chamando para dormir? Mulher, vem deitar, mulher. Uma hora, dez, saia mais doze horas, não era a minha última. Ô, gente, eu tomei um chá tão amargo agora que até meu ouvido está doendo. É de cor, gente. O chá amargou, não foi? Nossa senhora. Eu amei, Ví. Ai, o chá amarga tanto que até meu ouvido está doendo. Mas disse que é muito bom, viu, gente? É muito bom. Mas, pois é. Pessoal, então, eu vou deixar a dona Ana aí dormir, que eu tomei. Eu acho que eu vou ali para a minha cama, já que ela não quer ficar acordada comigo. Não, 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 vai. Você era para estar dormindo. Adorece seus anéis, todos os dois. Nossa senhora parecida. Esse? Esse e esse, ó. Nenhum cabe no meu dedo, nesse dedo delicado aqui. Nenhum cabe. Todos os dois, nossa senhora parecida. Hã? Todos os dois, nossa senhora parecida. É verdade, hein? Pois é, gente. Então, nós vamos ficando por aqui, viu? Beijo grande e carinhoso. Pessoal, não esqueça. Não esqueça que dia 7 de dezembro, às 8 horas da manhã, na página Adriana Mentirosa, nós temos um encontro aí para o lançamento do meu livro digital. Eu conto com todos vocês. Aí é onde? Lá na bio, lá na bio do Instagram. Vocês entram lá no link para vocês se inscreverem, viu? Onde é isso? Hã? Onde é isso? No Instagram. Você não tem fé nesse Instagram? A senhora nunca foi no Instagram, mãe? Não. Eu nem sei nem o que diabo é o Instagram. Oxe, todo mundo quando liga para mim e pergunta, Adriana, Dona Naí já foi no Instagram? Dona Naí está no Instagram? Lá era. É. Todo mundo quer saber se a senhora vai lá no Instagram. A senhora não vai, não? Nem sei em que inferno é esse Instagram. Diz que o Instagram é primo do Pix. O que é isso? Pior ainda. Pode, Adriana? Vamos dormir? Vamos que vamos, meu povo!